Oi, olá, olá! Gente, estou na loja Cocada, estou no Gold Shop, rua Elisa Uitaque, número 130, na loja 10, tá? Mas tem loja também no Nilmau, qual é o nome do Nilmau, você sabe? Corredorê, loja 54, tá? Olha, esse é o telefone para contato 11, tá, gente? Com a Lívia, faz correio, 6 peças no mínimo. O Instagram é Itscocada, vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês vierem aqui na loja, vocês já pegam esse preço, porque aqui é só atacado na loja, né? Isso. Tem que comprar 4 peças, tá? Agora, se você comprar 6 peças, você recebe um desconto especial, tá? E a gente vai falar o atacado de 4 peças, tá bom? Deixa eu ver os endereços das outras lojas da Cocada. Shopping Nilmau, é 51, né? É 54? Aqui tá 51. Mudou? É box 54, no H&M tem box 24. A América não tem, tá? É só esses dois aqui, ok? Então, vamos mostrar, Lívia! Tudo bem, Lívia? Olha, a Lívia já tá com um modelito de seda. Olha só que lindinho o modelinho dela. Forradinho. Forradinho. Esse tá quanto, Lívia? Esse tá 60. E ele veste o quê? Esse aqui veste um 46. Você prendeu aqui? Ou prendeu? É, eu prendi aqui no nosso... Ah, tá. Tá. É quanto mesmo, você falou? 60. Outras cores? Tem outras cores, outras estampas. Deixa eu dar uma mostrada primeiro nos manequins. Aí a gente já começa a mostrar o interior da loja. Já chegou novas estampas aqui na Cocada. Olha, os manequins já estão com vestidinhos que não tinha da outra vez, no outro vídeo. Tem modelo novo agora? Tem. Esse aqui é plus size, tá? Viscose? Não, é... Ai, eu vou desistir. É, é um tecidinho tipo... Tá me parecendo visose. Macaquinho tá quanto? Tá 55. 55, plus size. Que veste até? Um G3. Até o G3. Quanto? 55. 55 reais. Isso vem com uma fitinha pra amarrar. Ó, moço. Um mocinho. Ainda tem a faixa. E ele é forrado também. Forrado. Até o G3. 55 reais, né? Você falou? Mandei pra ele até. E esse daqui é o que você tá usando? Não. Não? Esse daqui é outro modelinho. Tá mandando a festa. Ah, tá. Tá? Ele tá 60 reais também. Ele veste até o tamanho 48. Aí tem outras cores, outras tampas também. É forradinho. Ele tem até o GG e vai vestir até o 48. Isso. Certo. Muito lindo. Vai ter o longo. Isso, o midi tá 69. Ah, ele não chega até os pés. É midi. É midi. Vai até a canela. Isso. O rabo também tá. Várias cores. E o curto? O curto tá 55. 55. Isso. O número é só até o GG que veste até o 44. Tá. Alcinha fininha. Isso. Regulável. Neoprene. Tá 55 também. Vai até o GG que veste até o 50. Aham. Lindo. Estampas exclusivas. Estampas exclusivas, tá? Ó, as outras estampas de alcinha. Estampas feitas pela dona da loja aqui, que é estilista, tá? Estampas digitais, gente. Ai, que lindos. Os PMG... E GG. E GG, veste até o 44, né? Isso. Aí vem a linha do Neoprene. Neoprene. E veste até o tamanho 50. Quanto tá mesmo o Neoprene? Tá 55. 55 reais, gente. Não tem dia especial pra vender no varejo? Não. Não? Só atacado, gente. Mínimo quatro peças na loja. Se comprar seis peças, descontinho especial, gente. Ai, que lindo. Essa aqui é a linha também do Plus Size, tá? Que veste até o 48. Esse daqui vai até o GG. Veste até o 46. Certo. A gente já falou o preço. 60. 60. Tecido é seda, né? É que tem o seda e o peste. Tá. Esse é o outro modelinho, né? Manguinha japonesa. Isso. Eu tô contando, na verdade. Ah, tá. Quanto tá? Tá 60 também. 60. Ah, é o que ela está usando. E esse daqui tem uma costura com a manguinha fora. Os midis. Os midis. Que tá 69. Comeração do T ao G ao G. Olha as estampas. Olha as estampas. Super bonitas. Aham. Olha as cores, gente. Verão 2019, com essas cores maravilhosas de vestido na cocada. Esses são seda, né? São seda. De seda. Esse é seda e esse daqui é crepe. Ah, tá. Opa. Gosto que eu caio aqui. Um de seda e um de crepe. Aham. A gente tem o longo também, tá? Tá. De seda. Longo de seda. Alcinha finíssima. Barrado. Olha que vestido lindo. Tá quanto? Tá. 69 reais. Aí tem outros pretos também, com barrado diferente. Mas muda as cores. Muda as cores. Sendo que a alcinha é do mesmo tecido do barrado. Aí dá um destaque no vestido, tá? Alcinha regulável. Ele é forrado também. É forrado. Todos são forrados. Não é só o neoprene que não, né? Sim. O neoprene não é porque ele é grosso. Bem grossinho. A gente tem manga longa, pessoal do São Paulo. Dá 70 reais. Isso. Melhor só do Pielge. Pielge. Olha que lindo. Lindo, lindo. Olha. 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 Maravilhoso. Vai até o G. Até o G. Veste 44 tranquilamente. Ó. Dependendo do corpo. Nossa, olha essa bata. Olha isso. Ela tá 35. Tamanho único, tá? 35, tamanho único. Que lindíssima. Tem outras cores, algumas estampas. Aham. A gente tem o kimono também. Kimono. Tem umas estampas, tá? Ele combina por tudo, tá? Aham. Calça, vestido, ou com uma regatinha. É, saída de praia. Isso. Ele é tamanho único, veste até o 46. Isso. E a gente tá com uma caminhada também. Que é o que eu mostrei no manequim. Tá? Uhum. Nossa, tamanho G1 e G3. Aham. Forradinho. Forradinho, com a faixa pra fazer o lacinho na cintura. Então, a gente tem esses dois pulmenses, né? Malha fria. Malha fria. Isso. Com a regatinha e ele com a manhinha. Uhum. Aí tá 60 reais. 60 reais. Tá. Lindo, lindo também. Tem uma modelagem bem legal esse vestidinho. Um recorte pra acomodar os seios. Mais algum? E a alcinha de seda. Ah, tá. As blusinhas. Ela tá 30 reais. Melhor só no T. Com o GG. Olha a estampa. E aqui no busto, ela vai com o fogo, tá bom? Ah, tá. Ela tem o fogo. Na parte dos seios. Aham. Então, hoje a colocada... Gente, o Gold Shopping fica bem em frente o Total Brás. Ó, o Total Brás tá ali. Pela Luisa Uita, que tem uma avó ali na frente, mas ó, ali é o Total Brás, tá bom? Aí você olha, você procura o Gold Shopping, tem uma placa. Ele tem um corredor só esse shopping, né? Um corredor só. É um shopping de um corredor só. Aí chegando... Deixa eu ver. Uma, duas, três... A quarta loja é a cocada. Tá bom? Então é isso, beijos, tchau, Lívia. Beijos, até o próximo. Até o próximo.